Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Beatriz Moraes aqui do Estúdio Fáticos, ou Tia Ria, como vocês já sabem, e essa é a nossa primeira videoaula de Jazz infantil, ok? Antes de começar, nós temos que atrecer e preparar nosso corpo para atividade, então vamos lá. Perlinhas atestadas, é só me acompanhar. Abertura Abertura Ok, aquecidas, preparadas. Se vocês acharem que ainda precisa de aquecimento, pode fazer toda essa sequência mais uma vez, ok? Então vamos lá para a nossa sequência de hoje. Vamos começar com os dois pés fechados, mão na cintura. Quando eu estou indo com os dois pés fechados, sexta posição. Faço o contratempo. Meia ponta atrás, abriu a segunda posição, pisava na frente. Vamos mais uma vez? Um, dois, três, sete, oito. Direita, aba esquerda, pisa na direita. Agora eu faço com a outra perna. Direita, esquerda, aba direita, pisa na frente. Só que agora a gente vai fechar a sexta posição. Combinado? Então vamos lá. Um, dois, três, sete, oito. Um, dois, três, espera, quatro, cinco, seis, sete, fecha, oito. Quem quiser tentar o contratempo com o braço, não tem problema. É só fazer junto comigo. Um, dois, três, três, espera, quatro. O braço da frente ao contrário da perna que está lá na frente. Fecha até começar. Cinco, seis, sete, ao contrário. Fechou. Fechou? Combinado? Vamos prosseguir. Daqui, esse você já sabe. Nós vamos fazer, é rapidinho, dez. Já sobe. Um, abre o braço e já fiz a perna ao lado. Um, na hora de fechar só o braço. Dois, e volta. Três, e na hora de fechar, quatro. Ok? Então vamos tudo. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, espera, quatro. Cinco, seis, sete, fecha, oito. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez, agora com o braço. Sete, oito. Um, dois, três, espera, quatro. Cinco, seis, sete, fecha, oito. Um, dois, três, quatro. Ok? Daqui, nós terminamos. Nós vamos na terceira posição. Cinco, e subir o parceiro. Seis, sete, oito. Então continuamos. Daqui, sete, oito. Um, subiu o parceiro. Dois, subiu o parceiro. Vamos no começo? Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, espera, quatro. Cinco, seis, sete, fecha, oito. Abre, fecha. Abre, fecha. Segunda, passe. Segunda, passe. Segunda, passe. Com o braço. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, 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 sete, oito. Um, dois, 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 sete, oito. Tchau, tchau.